Estamos reunidos para mais este momento de oração, com muita fé em nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse dia possamos ter, cada um de nós, uma atitude de fé e confiança, acreditando e confiando na presença do Senhor em nossas vidas. Aqui estamos nós, reunidos em nome do Senhor, e por isso eu convido você a deixar suas intenções de orações aqui nos comentários do vídeo. Desse jeito, estaremos todos orando uns pelos outros, unidos com nossa fé, fazendo o que o Pai nos pediu, orarmos uns pelos outros. Vamos começar este momento fazendo juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dia 12 de agosto de 2020 Se ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão. Marca com uma cruz na testa os que gemem e suspiram, por causa de tantos horrores que se praticam em Jerusalém. Leitura da profecia de Ezequiel O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte Aproxima-se o castigo da cidade Cada um tem a sua arma destruidora na mão Então, eu vi seis homens vindo da porta superior, voltada para o norte Cada qual empunhando uma arma de destruição Entre eles havia um homem vestido de linho Que levava um estojo de escriba na cintura Eles foram colocar-se junto do altar de bronze Então, a glória do Deus de Israel Elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava Em direção à soleira do templo E chamou o homem vestido de linho Que levava um estojo de escriba à cintura O Senhor disse-lhe Passa pelo meio da cidade Por Jerusalém E marca com uma cruz na testa Os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam E escutei o que ele dizia aos outros Percorrei a cidade atrás dele E matai sem dó nem piedade Matai velhos Jovens e moças Mulheres e crianças Matai a todos Até ao extermínio Mas não toqueis em nenhum homem Sobre quem estiver a cruz Começai pelo meu santuário E eles começaram pelos anciãos Que estavam diante do templo Ele disse-lhe Profanai o templo E encheio os átrios de cadáveres Ide E eles saíram para matar na cidade Então, a glória do Senhor Saiu da soleira do templo E parou sobre os querubins Os querubins levantaram suas asas E elevaram-se da terra A minha vista Partindo juntamente com eles As rodas Eles pararam A entrada da porta oriental Do templo do Senhor E a glória do Senhor de Israel Estava em cima deles Eram estes os seres vivos Que eu tinha visto Debaixo do Deus de Israel Nas margens do rio Cobar Cada um Seguia em sua frente Palavra do Senhor Salmo do dia A glória do Senhor Vai além dos altos céus Do nascer do sol Até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus A glória do Senhor Vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor Que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra A glória do Senhor Vai além dos altos céus Se ele te ouvir Tu ganharás o teu irmão Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti Vai corrigi-lo Mas em particular A sós contigo Se ele te ouvir Tu ganhastes o teu irmão Se ele não te ouvir Toma contigo Mais uma ou duas pessoas Para que toda questão Seja decidida Seja decidida Sob a palavra De duas ou três testemunhas Se ele não vos der ouvido Diz eu a igreja Se nem mesmo a igreja ele ouvir Seja tratado Seja tratado como se fosse um pagão Ou um pecador público Em verdade Nos céus Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estou ali No meio deles Palavra da salvação Momento agora de colocarmos Nossas intenções Abrir agora o seu coração ao Senhor Converse com Deus Conte ao Senhor O que se passa em seu coração Suas necessidades Seus medos Suas aflições O seu melhor amigo Te ouve Neste momento Confie Ele espera que você mostre A sua confiança nele Agora é a hora Da sua conversa íntima Com Deus Que Deus abençoe o seu dia E esteja com você Em todos os seus caminhos Amanhã estaremos de volta Com mais uma oração da manhã Se inscreva em nosso canal Para que receba o aviso De nossas novas orações Faça parte conosco Tenha um bom dia Treia e счастьio Tchau 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 Tchau